Fala, galera! Dica de vestibular importante para a filosofia, hein? Filósofos naturalistas, vamos lembrar, estão em busca da arqueada physis, a origem natural de todas as coisas, importante. Mais um grupo de filósofos importante, hein? Os racionalistas. Racionalistas defendem a existência de ideias inatas, não podemos esquecer disso. E contrário aos racionalistas, filósofos empiristas, empiristas não acreditam em ideias inatas. Um ótimo estudo para vocês e até a próxima!